E aí galera, boa noite, loja de hoje, lembrando que eu faço a loja aqui no canal todo dia pra vocês, então sou o Critical, sejam bem-vindos, se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, é só usar o código CRITICAL, igual uns inscritos no nome do canal. Vamos lá, vamos ver mais a lojinha, rapaz, tô na adrenalina que eu tô vendo a partida da FNCS aqui, vou dar, depois eu subo lá em cima, é, subo lá em cima é ótimo né, Azuki Tsuki tá aqui, a gente tem o Vespa de Cobre, aqui a gente tem o Comandante Escarlate com Elite Carmezim, beleza, e o Pacotão dos Capangas. Ateia com Morro, Morro, não é Morro, é Morro né, barulho isso aqui, cadê? Ainda tô meio perdido cara, a gente tem que entrar no item ali pra ver, tá, aqui nós viu, viu, viu. A gente tem Astral com Voleadora, Lulareta, beleza, aqui a gente tem a Mikasa e o Levi né, do Atacontite, deixa eu ver o que é isso aqui, certo. Tá, é, Atacontite, Resident Evil tinha voltado né, beleza, Robocop continua aqui, os pacotões não saiu e nem veio nada de novo, já veio o pacotão que eu fiz um vídeo hoje, ontem né, que é o pacotão da Sibilo da Serpente lá. Vamos lá em cima, que a gente tem os novos itens de Coachella, vamos ver o gesto. Ok, e passinho suave. Beleza, o pacotão então custa 2 mil, deixa eu só olhar aqui pra baixo rapidão, peraí. Então a gente tem ó, Sobe o Som tá tudo aqui, vamos dar uma olhada rapidão. Tudo que já estava na loja de Sobe o Som tá aqui, tá, essas dancinhas voltaram, beleza. Beleza, então Sobe o Som tá aqui, aí com as esquinhas, The Kid Leroy tinha voltado né, beleza. Aqui a gente tem os itens da primeira leva de Coachella, tá, primeira leva, isso aqui a gente conhece. E os novos, você pode comprar tudo separadamente ou no pacotão que custa 2 mil V-Bucks, mais os dois Jéssicas que eu gostei. Vamos olhar aqui então a primeira skin, que é do Chavoso Crepuscular. Ele tem com óculos e sem, e você pode pôr esses reativos, tem como ele ficar de óculos? Tem. A gente tem estileira solar e estileira solar desligado, cara. Ah, beleza. Aí a gente tem a estileira do deserto, que é assim, com chapéu, não, com óculos também né. E você pode pôr o reativo dela desligado e ligado, que é o estileira solar, tá. E pode pôr com óculos e sem. Picareta, vamos ver o barulho. Ok. E tem estilos também desligado e ligado, tá. Picareta. Ok. E também estilos ligado e desligado, a reatividade dela reage a músicas, tá. Reage a músicas, não falei. Envelopamento. Reage a música também, tá. Ahn, o barulho da própria Uten já dá uma ativada nele, beleza. Então, isso aqui é a nova parceria com a Tchela. Deixa o like, se inscreve no canal, como eu falei, se você comprar Código Critical, tá. Comenta aqui embaixo o que você achou das skins. Até o próximo vídeo e falou!